Já pensou em um programa de TV fazer tanto sucesso ao ponto de os criadores lançarem uma série inteira só para mostrar os seus melhores momentos? É justamente essa proposta do O Melhor de Trato Feito, e essa ideia não é nenhum exagero. Afinal, Trato Feito já está na sua vigésima terceira temporada e exibiu mais de 600 episódios, todos eles repletos de histórias incríveis e que merecem ser revisitadas. Sucesso absoluto no History Channel, o show mostra a rotina de uma loja de penhões de Las Vegas. Comandado por Rick Harrison e sua família, o local recebe várias pessoas que tentam lhe vender objetos que acreditam ser especiais. A popularidade da série é fruto das narrativas. Por trás de cada artigo, quase sempre são itens inusitados, raros ou históricos. Antes das negociações, eles são avaliados por especialistas para determinar o seu real valor. No processo, diversas curiosidades são reveladas, como é de se imaginar. O programa Trato Feito já recebeu todo tipo de coisa. De armas e espadas usadas por figuras históricas, a coleções raras, medalhas olímpicas e guitarras de lendas do rock. Tudo que você possa imaginar já passou pelas portas da loja. O programa Trato Feito se passa na Golden Silver Palm Shop, de Las Vegas. Ela funciona como uma espécie de antiquário moderno, em que as pessoas se desfazem de itens que podem ter algum valor. Muitas vezes as negociações são acirradas. Especialistas são chamados para confirmar a veracidade dos objetos e de suas histórias. Com base nisso, os apresentadores definem um preço que é barganhado até o aperto de mãos. A loja foi fundada há mais de 40 anos por Richard Benjamin Harrison, patriarca da família. Ele era conhecido como The Old Man e tinha participação importante nos episódios. Mas nos últimos anos, muitas coisas têm acontecido por trás das câmeras que muitos de nós não sabemos. E é isso que vamos falar neste vídeo. A começar quando o pai de Rick deixou um dos seus três filhos fora da herança. Segundo documentos obtidos pelo The Blast, Harrison nomeou originalmente a mulher e os filhos como beneficiários em seu testamento. Sendo Rick a estrela do Trato Feito como administrador do dinheiro. Mas em 2017, o velho, como era chamado aqui no Brasil, assinou novos documentos que cortavam Christopher Harrison, um dos irmãos de Rick, da herança, declarando que ele intencionalmente não quis deixar herança alguma para o filho. Não ficou claro o que Harrison deixou de fora o filho mais novo. Também não foi divulgado o valor na época da herança. Mas os problemas não pararam por aí. Corey Harrison, conhecido por estrela ao Real Show de Penhores, junto com Rick e Chun-Li, foi preso em Las Vegas por dirigir sob efeito de álcool. A informação foi revelada pelo site TMZ, que conversou com Corey após ele ter sido liberado pelos policiais. O astro alega que foi parado com o policial em Las Vegas logo após retornar à cidade de uma viagem a Minnesota. Corey revelou que disse ao policial que havia tomado um drink às sete horas durante o voo de volta para casa, antes de receber um pedido para realizar um teste de sobriedade fora do carro. Quando pediu para realizar um teste no bafômetro, o oficial disse que o aparelho estava quebrado. O policial então agemou Corey e o levou para a delegacia, onde alegou que outro bafômetro também estava quebrado. O empresário foi liberado da delegacia após oito horas, em que teve que realizar um exame de sangue. A polícia não retirou a carteira de motores de Corey e ainda ofereceu uma carona de volta para casa. E não é a primeira vez que um membro da série foi preso. Se voltarmos no tempo, em 2016, Chun-Li foi detido em sua casa após a acusação de assédio sexual. Os policiais encontraram no local maconha, anfetaminas e uma arma. Na época, ele foi liberado após pagar fiança no valor de 62 mil dólares. Chun-Li foi acolhido pela família de Harrison ainda na adolescência, conturbada e criado com o irmão de Corey. E recentemente, a notícia que pegou muitos fãs da série de surpresa, lá nos Estados Unidos, foi a confirmação da morte de Adam Harrison, um dos três filhos de Rick, que morreu em 19 de janeiro desse ano, aos 39 anos, após sofrer uma overdose em Las Vegas. Adam era o filho do meio de Rick, grande estrela do show, e chegou a trabalhar no negócio da família por algum tempo, antes de se afastar para se dedicar a uma carreira própria e viver longe dos holofotes. A sua morte foi noticiada também pelo site TMZ e depois confirmada por um representante da família. Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos por privacidade enquanto estamos de luto com sua partida, divulgou em comunicado. Rick Harrison tem três filhos, além de Corey, o mais velho e mais famoso, Adam e o mais novo Jake, que está atualmente cursando faculdade. A morte de Adam Harrison não foi a única perda entre os responsáveis pelo famoso programa. Em 2018, Richard Harrison morreu aos 77 anos no dia 25 de junho, em decorrência do mal de Parkinson. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.